Os consumidores estão com pé atrás em relação à retomada de gastos. Reportagem do Daniel Leã. Três em cada quatro consumidores vão manter o nível reduzido de consumo no pós-pandemia, de acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. A perda total, ou em parte, da renda mensal já atingiu 40% dos brasileiros e 77% dos que estão no mercado de trabalho têm medo de perder o emprego. Esses índices mostram como poderá ser difícil a retomada da economia. Outro dado aponta que quatro em cada dez pessoas acima de 16 anos perderam o poder de compra. 77% dos pesquisados reduziram os gastos neste atual período de isolamento social na maioria dos estados brasileiros. E apenas 23% não diminuíram em nada suas compras, na comparação com o hábito anterior antes da chegada do coronavírus. Mesmo com as perdas econômicas, os elementos coletados revelaram que a população brasileira segue favorável ao isolamento social. 86% dos cidadãos apoiam a decisão. E 93% mudaram sua rotina. No cenário de retomada, só 30% dos entrevistados falaram em voltar a um cotidiano igual ao que tinham antes. Sobre o retorno ao trabalho após o fim do distanciamento, 43% dos trabalhadores formais e informais afirmam sentir-se seguros. Quase todos os entrevistados, 96%, consideram importante que as empresas adotem medidas de segurança, como a distribuição de máscaras e adoção de uma distância mínima entre os colaboradores. Para 82%, essas ações serão suficientes para proteger os empregados. Um item preocupante apontado pela pesquisa é o endividamento, que atinge mais da metade da população do país, 53%. O percentual é a soma dos 38% que já estavam endividados antes da pandemia e os 15% que contraíram dívidas nos últimos 40 dias, período que coincide com o início das restrições de circulação. Entre aqueles que têm débitos, 40% dizem que já estão com algum pagamento em atraso, sendo que 57% passaram a atrasar suas parcelas exatamente nos últimos 40 dias. O que é quase unanimidade é que, de maneira geral, 9 em cada 10 brasileiros consideram grandes os impactos da pandemia do coronavírus na economia do país.